O Atlético prepara as malas com destino ao Rio de Janeiro. Nesta quinta-feira, encara o Vasco em São Januário. Amistoso levado a sério. Acho que a gente deve respeitar o Vasco e ir para lá com o objetivo de fazer um grande jogo. Tentar pôr em prática tudo o que a gente treinou durante esse período. E tentar fazer o máximo do que o professor vem pedindo e aproveitar a oportunidade de todo mundo. Porque eu acho que o que menos interessa é o resultado. Eu acho que o que interessa é o modelo de jogo, tudo o que a gente treinou, conseguir botar em prática. Porque isso aí é um grande passo. E tentar também fazer um grande jogo, quem sabe vencer se der também. Mas eu acho que o mais interessante para nós é botar em prática tudo o que a gente treinou. E para o zagueiro, não será um jogo qualquer. Vai ser marcante para mim, porque eu passei ali uns sete meses no Vasco de muito aprendizado. Acabei jogando pouco, mas eu aprendi bastante. Ainda tem muitos atletas da época que eu joguei lá, que eu conheço. Vai passar um filme na minha cabeça também, porque eu tive algumas lesões meio complicadas. Peguei 13 pontos na canela, um choque que eu tive com a Alambrada. Então vai passar muito filme, mas foi um local que eu cresci muito. Um clube de Série A, nunca tinha jogado uma Série A. Através do Vasco tive essa oportunidade, uma torcida imensa também. Outra briga boa é pela titularidade. Oliveira ganhou a posição de Lucas Rocha. Corri atrás da posição novamente, mas a gente tem que ressaltar também que o Oliveira entrou muito bem. Sempre que precisou, ele deu conta do recado ali. Então isso faz parte do futebol, não é a primeira vez, nem a última que acontece. E o amistoso contra o Vasco será o último antes do Clássico diante do Vila Nova. O Lucas Rocha, Jean, personagem da reportagem do Humberto, já jogou mais, né? Jogou mais. É um atleta muito mais voluntarioso do que técnico. Ele utiliza do seu porte físico para tentar levar vantagem no duelo contra atletas mais técnicos. Eu particularmente não gosto muito do estilo dele, mas reconheço que fez um bom campeonato goiano. No ano passado, na reta final, se apresentou bem, mas caiu demais e hoje precisa lutar novamente para tentar ser titular. É, o que pesa contra ele, né, Humberto, é que nos últimos dois jogos o Atlético não sofreu gols. Vitórias contra Guarani e Cuiabá. É, e o Wagner viu isso aí, né, detectou esse defeito, porque antes o Atlético tomou gols, inclusive, de bolas alçadas na área. Então, houve a troca de um dos beques e está muito bem ali o Oliveira. Mas, pitou uma dúvida agora, quem está bancando essa despesa lá para o Rio, hein? É, alguma empresa. O Atlético... O Vasco teve energia cortada esses dias, onde está tendo dinheiro para pagar energia, vai bancar? É, alguma empresa, isso aí vai ser difícil de descobrir. Isso está vindo é do Rio, né? É, o Atlético não ganha nada, o Atlético só terá suas despesas pagas. Tem, como tem televisionamento, vende em placa, porque o estádio não vai receber torcedores a pedido do Luxemburgo. Então, assim, isso aí pode ser um acerto... Está saindo televisão, então, né? O dinheiro da TV paga a despesa do Atlético, daí volta, paga. Pois é. Tranquilo. Ou então, a empresa que está comprando, ela já tem acordo com a televisão, aí já tem placa meio que vendida. Bônus de passagem, né? Humberto, ninguém... Vai acumulando milhas, né? Ninguém toma prejuízo nessa. Você acumula muitas milhas também em suas viagens. Nunca dei conta de comprar uma passagem com milha. Nunca dei conta. Nunca dei conta na minha vida, assim. Você tem que dar um rim para juntar as milhas para comprar uma passagem. Mas, falar em dar conta, eu acredito que o Lucas Rocha está no mesmo nível do Oliveira. É aquela coisa, assim, como você atentou para o detalhe muito bem, que o problema é que o Oliveira entrou e não tomou gol. Embora ele tenha entrado contra o Guarani, foi até vaiado no começo do jogo. O Oliveira? O Oliveira, no Ascioli. Eu estava lá no jogo. E ele deu alguns tões, a torcida pegou no pé, ele até reagiu contra a torcida em um determinado momento. Ah, foi mesmo? Aí depois ele equilibrou, dando chute do jeito que a bola vinha. Espanou. E acabou ganhando a posição ali. Acho que o Atlético está bem servido de zagueiro. Tem um detalhe também, não tomou, mas o ataque fez menos, né? O ataque fez dois gols só, nesses dois jogos que não tomou. É, mas assim, o Atlético não tomou, é um número que pesa a favor da zaga. Só que foi muito pressionado, né? Sim. Contra o Guarani aqui, foi um a zero. O Guarani jogou um primeiro tempo. Poderia ter feito pelo menos dois. Contra o Cuiabá lá, teve chance o Cuiabá também de fazer gol, né? Mas, enquanto não chega o outro zagueiro, porque o Atlético já estava acertado com o Natan, da Ponte Preta, vai com o Oliveira e Gilvan.